Em relação ao Brasil, em relação à potencialidade, hoje em dia a gente fala bastante em preservação e produção. São duas questões que não são mais dissociadas, a gente tem que trabalhar com as duas juntas, mas isso não é um problema. Isso a gente tem que ver como um potencial é realmente uma oportunidade para o Brasil. Eu trago hoje como rede de LPF o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Esse sistema produz mais na mesma quantidade de terra, a gente tem um efeito poupar terra, aumento de produtividade e a preservação também, que a gente não avança com a fronteira agrícola, a gente não derruba nenhuma árvore, muito pelo contrário, a gente planta árvore. Então a gente tem tudo para ser a potência agroambiental do planeta, a gente já é a potência agro e a gente tem que mostrar para o exterior também que nós somos agroambientais e que a gente vai exportar esse valor agregado também.